Muito bem-vinda, muito bem-vindo hoje ao nosso primeiro raio-x da dor. A gente vai falar sobre um problema que acomete milhões e milhões de pessoas no mundo. E hoje eu quero te dizer a causa desse problema, não só o que é. Então a gente vai falar sobre hérnia de disco. Quem tem hérnia de disco sabe o quanto é desafiador, o quanto paralisa a vida e já tentou de várias formas tratar, fortalecer o abdômen, como dizem, né? Que é o mais importante, aprender a pegar peso. São coisas importantes, mas elas não resolvem a situação. E o que a gente ouve por aí é que hérnia de disco não tem cura. Ah, não tem jeito. Mas eu posso dizer pra você que é possível resgatar uma maneira totalmente diferente, mesmo você tendo uma hérnia de disco, sem precisar ficar travando a sua coluna. E eu vou te dizer por que que isso acontece. Se a gente pegar, só pra entender um pouquinho a dinâmica, né? A nossa coluna, eu vou botar assim como se fossem as vértebras, né? Tem tanto vídeo moderno, Kelly, você vai ficar no quadrinho, mas eu adoro escrever, eu gosto de desenhar. Eu acho que a gente, é um aprendizado que a gente não esquece, né? E a gente retorna um pouquinho a uma outra maneira de ver o nosso corpo desse aprendizado. Então, como se aqui fossem as vértebras. A gente sabe que hérnia de disco é muito comum na lombar, sendo que a cervical também é bastante acometida. Mas o que que acontece? Como que é essa dinâmica, né? Aqui são as vértebras, que são os ossinhos da nossa coluna. E entre um ossinho e outro, inteligentemente, o nosso corpo, ele tem discos que amortecem o impacto que acontece ali. E eu digo pra você que o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Se a gente fosse olhar a inteligência do nosso corpo, a gente se assustaria com a capacidade que esse corpo tem de se modificar, de se curar, de transformar. E a gente fica assim, por que que a gente adoece tanto se o corpo é tão inteligente? Pra que a hérnia de disco, se eu tenho uma coluna que é feita pra sustentar peso, ela dá conta de me mobilizar, de me virar, de me torcer, de abaixar, de levantar. Por que tanta hérnia de disco? E aí, gente, a questão muda totalmente o olhar. Quando você acha que você tem uma hérnia de disco porque foi um azar, porque você carregou muito peso, né? Eu falo, tem pessoas que carregam muito peso e nunca tem hérnia de disco, então, quando eu falo da gente curar, aliviar e curar dores do corpo e da alma, reconhecendo as causas emocionais, a gente precisa olhar esse contexto. O que que você tá vivendo no momento que aquela hérnia de disco surgiu, né? E eu poderia ficar aqui te dando horas de aula sobre cada tipo, sobre como funciona. E eu vou só te explicar um pouquinho a dinâmica, o que que acontece aqui, mas eu queria que você entendesse que você precisa olhar o seu contexto. O que que essa hérnia de disco veio fazer na sua vida? Eu sei que é revoltante, dá muita dor, dá limitação, mas enquanto você continuar com essa postura de que o seu corpo é uma máquina e você quer só se livrar da dor, a dor volta. Então, eu quero te trazer um caminho muito mais definitivo de um contato com o seu corpo que te traz liberdade, que faz você poder fazer o movimento que você quiser, do jeito que você quiser, porque você vai usar o seu corpo e a sua mente integrados, tá? Então, na hérnia de disco aqui, no meio desses discos, né? Que são os amortecedores, eu vou fazer duas aqui bem grandonas, acho que pra vocês visualizarem melhor. Vamos botar assim, ó. Tá? Como se fosse aqui a coluna. Aqui, o disco vertebral que amortece todo o peso do que a gente carrega, né? Amortece o impacto como amortecedor de um carro, que na verdade é baseado na observação do nosso corpo. E aqui no meio, a gente tem o núcleo puposo, que é uma região gelatinosa. E a hérnia de disco, ela acontece quando vai tendo uma lesão nesses discos, eles não vão dando conta de manter mais isso aqui dentro. E o núcleo puposo, ele vai saindo. E aqui na coluna, nós temos vários nervos saindo pra enervar os nossos membros inferiores, né? Lindo demais o nosso corpo, gente. E aqui, quando essa hérnia sai aqui, ela pega o nervo. E ali que a gente tem os sintomas, né? O que eu queria trazer pra você sobre isso? Vou até mudar de lugar aqui. O que acontece é que a hérnia de disco, ela tem toda essa explicação fisiológica anatômica. Mas, se você aprender a usar a sua coluna como um todo, se você não pensasse lombar, cervical e dorsal, você ia ter uma outra relação com a sua coluna, com o seu corpo, com a distribuição de peso. Pra mim, uma hérnia de disco, ela sempre tá dizendo que tem uma região do seu corpo que tá recebendo muito peso. E isso a gente pode mudar através de movimentos. E aí, eu vou te ensinar isso. Numa aula super especial, não sei o momento em que você tá vendo esse vídeo. Mas, se tiver no link de descrição aqui, você não perca dia 2 do 3 de 2021. Às 20 horas, eu vou estar ao vivo. A gente vai falar. Vai ser uma sessão gratuita pra você, independente do seu diagnóstico, né? Como a gente pode ter alívio de dores do corpo e da alma e manter a longo prazo. E aí, pra você participar dessa sessão gratuita, você precisa se inscrever aqui. Vai ser numa página fechada. E a gente vai ver como que utilizar o nosso corpo como um todo, traz alívio imediato de dores. Você vai experimentar isso nessa aula. Então, não fica de fora. Se você tá vendo esse vídeo no momento que já passou essa data, acompanha o Planeta Eva, acompanha as nossas redes sociais, que você vai saber o momento que eu vou abrir uma outra aula dessa, tá bom? Então, até lá, venha aprender a se libertar só dessa visão mecânica do seu corpo como uma máquina, porque você pode muito mais. E eu ainda digo o seguinte, mesmo que você já tenha feito uma cirurgia, vem pra essa aula. Os estudos científicos mostram que 65% das pessoas com cirurgia de coluna continuam sofrendo de dores. Então, não é a cirurgia uma solução imediata. Tem que ser feito com muito critério e com muito cuidado. Então, te espero. Pra nossa aula, se inscreva aqui agora pra você participar. Até lá!